O salmo 55, no versículo 1, diz assim Ó Deus, salva-me com a tua graça, tu és o abrigo da minha alma Eu me escondo debaixo das tuas asas, até passar este grande perigo Queridos irmãos, nós vivemos dias, momentos da nossa vida Que às vezes nós falamos assim, não vai dar Não tem como continuar, não tem jeito Eu não prevalecerei, não tem como, não tem chance Mas sabe, a graça de Deus ela é abundante, ela é maravilhosa E Deus é um abrigo, é um abrigo bem seguro É um abrigo bem consistente Onde você pode levar a tua alma para ser abrigada, para ser protegida por Deus E aqui nesse salmo diz, o salmista, que ele se esconde debaixo das asas de Deus Fazendo uma referência, não sei se vocês já viram, logicamente A galinha, quando ela protege os seus pintainhos embaixo das suas asas Ele está usando esta figura de linguagem para dizer a mesma coisa De que nós podemos nos proteger debaixo das asas de Deus Que ele vai garantir o nosso sustento, a nossa proteção E isso é maravilhoso, porque quando nós agimos desta forma A gente está dizendo o seguinte Deus, apesar do perigo, apesar do problema, eu confio no Senhor E quando você confia em Deus, isso te dá melhores condições De raciocinar, de pensar melhor sobre aquela situação E até você tomar uma decisão mais apropriada em relação àquilo Então veja só Se nesta manhã, você está passando aí um grande perigo Saiba disto Vá ao Senhor Busque a Ele, clame a Ele Para que a graça dEle te alcance Para que o poder do Senhor te alcance E isso vale para qualquer área da sua vida Se é na área pessoal sua, financeira Conjugal, de saúde Não importa o que seja Se você está desempregado, não interessa Busque ao Senhor Faça igual ao salmista Confie no Senhor Dê um brado, um grito Ó Deus, salva-me com Tua graça Tu és o abrigo da minha alma Eu me escondo debaixo das Tuas asas Até passar este grande perigo E você verá que o socorro de Deus é Presente, é próximo E vai te alcançar Amém? Quero fazer uma breve oração por você Senhor, te agradeço pela vida desta pessoa Que está assistindo a este devocional agora Obrigado a Deus por aquele que compartilhou Para que ela pudesse assistir ao Senhor E peço que o Senhor a socorra Que o Senhor a abençoe Em nome de Jesus Amém Amém, queridos? Deixa um joinha aqui embaixo Compartilhe nas suas redes sociais E também nós temos uma novidade Baixe o aplicativo do nosso canal Para que você Assista em primeira mão os vídeos É só você ir lá na Play Store E baixar o aplicativo Ele chama Vida Abundante Mas eu deixei aqui embaixo Na descrição do vídeo O link Para você baixar Amém? Deus abençoe Fique na paz Até mais Amém 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 Obrigado.